Desde o início do mês de junho, a Samsung vem meio que dando de bandeja os vazamentos para os leakers, que são os vazadores profissionais da internet informações sobre o seu novo flagship da marca, que é o Note 20 Então nesse vídeo eu vou trazer pra vocês as principais informações e todos os vazamentos sobre o Galaxy Note 20 E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Phil Cassiano Sejam muito bem-vindos ao meu canal, aqui eu falo sobre tecnologia Então se você gosta desse tipo de assunto, já aproveita e se inscreve no canal clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo E do lado tem um sininho que você clicando nele, você vai receber uma notificação toda vez que eu subir um vídeo novo aqui no canal Aproveita e me segue lá no Instagram também, porque lá eu posto fotos dos produtos que eu tô usando que eu tô testando, faço stories mostrando meu dia a dia aqui nos Estados Unidos e muita coisa legal, e lá fica muito mais fácil pra gente bater um papo Qualquer coisa é só me chamar no direct Agora sobre o assunto principal do vídeo, que é o Galaxy Note 20 Eu consegui reunir várias informações sobre o novo lançamento da Samsung que normalmente acontece pro segundo semestre E até o final do vídeo fica ligado que eu vou te falar a data exata do lançamento O primeiro vazamento veio da Rússia, quando a própria empresa vazou a foto do Galaxy Note 20 na cor bronze, essa que tá aparecendo na tela pra você Provavelmente será uma página somente de testes, só que deve ter dado algum bug que a foto acabou vazando, e esses leakers, eles não são fáceis Não pode dar mole que eles vão descobrir tudo sobre o aparelho que vai ser lançado E com o Galaxy Note 20 não foi diferente Já aproveita e diz aí nos comentários pra mim o que você achou dessa cor do Galaxy Note 20 que foi vazado Eu só tenho um pedido pra fazer pra Samsung Não tira essa cor aqui do Galaxy Note 10, o Aura Glow Que essa cor aqui é linda, apesar da cor bronze também eu ter gostado bastante Mas essa daqui é a minha preferida E os leakers ainda não satisfeitos com esse vazamento do site da Samsung lá da Rússia Essa semana o canal Jimmy is Promo, que é um canal especializado em Samsung também Vazou um vídeo em alta resolução com imagens reais do Galaxy Note 20 E nesse vídeo que tá aparecendo pra vocês aí agora na tela A gente pode notar duas grandes mudanças, né? O lado do slot da canetinha, que tá diferente do Note 10 e do Note 20 E também a posição do alto-falante, né? Dessa gradezinha do alto-falante Nesse vídeo ele faz o teste mostrando que a canetinha do Note 10 e do Note 20 São exatamente a mesma coisa, vão ser a mesma canetinha Tanto que ele mostra uma do Note 10 encaixando no slot do Note 20 e vice-versa Então não precisa se preocupar porque a canetinha vai ser a mesma Porém, o Jimmy também nesse vídeo, ele fala que a canetinha do Note 20 e a S Pen Vai vir com muitas funções novas Apesar dele não ter dado muito detalhe sobre elas Uma das coisas que ele mostrou foi que você vai poder personalizar esse pontinho da S Pen Ele vai poder ser personalizado Você vai poder alterar velocidade, cor, estilo e também uma opção de deixar rastros ou não Tipo aquele efeitozinho do mouse do Windows, tá ligado? Fica aquele rastrinho, provavelmente deve ser bem semelhante a isso Outra coisa que a gente consegue perceber também é o bump da câmera, né? Esse caroço, esse calombo da câmera Que ele é maior do que o S20 Ultra E provavelmente a câmera também terá uma qualidade maior Algumas outras informações vazadas anteriormente Diziam que o Note 20 viria com uma tela de 6.9 polegadas Uma tela AMOLED, que a tela da Samsung a gente sabe que é uma das melhores Ou se não a melhor do mundo Com uma resolução Quad HD Taxa de atualização de 120 Hz Aqui nos Estados Unidos ele vai vir com o Snapdragon 865 ou 865 Plus E no Brasil e nos países da América do Sul e nos outros países que não entram o processador da Qualcomm Ele vai vir com o Exynos 990, que é o mesmo da linha S20 Ele também vai contar com 16 GB de RAM Armazenamento interno de 256 GB E câmeras de 12, 13 e 108 MP na parte traseira Gravando em 8K E a câmera frontal com 40 MP Do mesmo formato da câmera do Galaxy S20 E além do mesmo formato retangular do Note 10 Ele vai vir também com algumas features Como carregamento reverso Essas coisas que já tem na linha S20 E provavelmente serão inclusas também no Galaxy Note 20 Ultra Note 20 Plus, Note 20 Eu não sei como vai ser o nome exato desse aparelho Mas é o Galaxy Note 20 E por último, mas não menos importante A sua bateria provavelmente vai vir por volta de 4.500 a 5.000 mAh O que eu acho que 5.000 seria o ideal por causa do tamanho da tela E também da taxa de atualização de 120 Hz O nome do modelo exato do Galaxy Note 20 é o N956U E ele já vai vir de fábrica com o Android 10 na versão 2.5 da One UI Então é isso galera, essas foram as informações que eu reuni Para trazer para vocês em relação ao Galaxy Note 20 Eu com certeza vou pegar um para mim E trazer muito conteúdo, muito vídeo aqui para vocês Então se você gostou desse vídeo, gostou dessas informações Deixa seu like aí Caso não seja inscrito, se inscreve no canal É de graça, é o maior pagamento que vocês podem fazer para mim É se inscrever no canal, porque ajuda pra caramba E deixar aquele like também ou dislike Caso você queira, porque de qualquer forma você vai estar interagindo com o vídeo E isso é importante para caramba, ajuda demais aqui o nosso crescimento E para você que assistiu esse vídeo até aqui Deixa nos comentários para mim de onde você é Se você é do Rio de Janeiro, de São Paulo, dos Estados Unidos, de Portugal, da China Qualquer lugar, diz aqui embaixo para mim que eu quero saber De onde são os meus seguidores, a galera que assiste meus vídeos até o final E dá aquela moral comentando aqui embaixo, beleza? Eu vou ficando por aqui, grande abraço, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho